Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, a gente vai falar sobre o Pedro, que é titular do Paulo Sousa. Pelo menos nesse início do trabalho, Paulo Sousa vê o Pedro como um titular. Eu até falei isso no Banco de Esportes, depois muita gente, eu até fico feliz com isso, né? Repercutiu essa informação que eu dei, de que eu apurei, isso é informação, tá? Não é opinião, a opinião a gente dá depois, que o Pedro é hoje titular do Paulo Sousa, tá certo? E eles podem jogar juntos, Pedro e Gabigol, não tem problema nenhum. O Gabigol até um pouco mais recuado, ele está fazendo testes. Colocou o Gabigol como centroavante na partida contra o Fluminense, Pedro não entrou porque tinha jogado contra o Boa Vista. Então é uma fase de observação, os jogadores em fase de aprimoramento físico ainda, né? Então a gente vai explicar porquê, o porquê disso aí. Informação é essa, tá? Hoje, se o Flamengo fosse jogar uma final de Libertadores, Copa do Brasil, um jogo decisivo de campeonato brasileiro, o Pedro seria o titular do Paulo Sousa na posição de centroavante, tá? Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol no mundo, que transmite os jogos do Campeonato Carioca de Futebol, sabia? Sem aquele negócio de travar a imagem, nada disso. Transmissão de qualidade e você baixa o aplicativo aqui, ó, na descrição deste vídeo, o primeiro link. E de quebra, meu camarada, você vai ganhar uma camisa do seu time, do Flamengo? Pois é, é só entrar aqui, responder a pergunta de forma criativa, que você vai faturar uma camisa do seu time de coração. Lembro também que os melhores momentos dos jogos do Campeonato Carioca estão à disposição, assim que as partidas terminam também no OneFootball. Tá aqui o link, o melhor aplicativo de futebol do mundo, beleza? É o seguinte, o Paulo Sousa, eu vou tirar aqui três exemplos de time que ele dirigiu, tá? E aí, isso corrobora, não é a tese e a informação, mas só pra você localizar direito essa história, tá? Fiorentina jogava com o centro-avante, o Kalinic, que hoje tá no Verona, né? O centro-avante já tem muita qualidade técnica, não e tal, mas era o centro-avante, sempre jogando com dois jogadores jogadores atrás, Borra Baleiro, mas pelo lado esquerdo, e o Illicite, hoje na Atalanta, que está com problemas ali particulares de novo, infelizmente, mas jogando atrás ali, os dois, imediatamente atrás do centro-avante, tá? No Bordeaux, Brian era o centro-avante, então o centro-avante também fixo, claro, com muita movimentação e tal, mas incorporando a posição de um jogador de ocupar bastante área, de ter bastante presença de área, sempre municiado por dois jogadores. E na seleção da Polônia, ele jogava com dois centro-avantes, dois jogadores de área, duas camisas, nove mesmo, o Lewandowski, evidentemente, que é o melhor jogador do time, isso é óbvio, né? E o Illic, que hoje é centro-avante do Olimpique de Marseille, tá? Então, sempre os times de Paulo Souza tiveram esse jogador com forte presença de área, tá? São jogadores, esses quatro que eu falei, usando, repito, os recortes de três equipes dirigidas pelo Paulo Souza, com características, eu diria, semelhantes às do Pedro, tá? Mas o Paulo Souza considera o Pedro até mais técnico do que o Kalinic, do que o Briel, o Paulo Souza gosta muito do Pedro, o Paulo Souza falou abertamente sobre o Pedro, né? Então, o Pedro vai ser mais utilizado nesse ano. Não tem aquela história de ou o Gabigol ou o Pedro, tá? E vale lembrar que o Pedro, a fase em que ele melhor rendeu no Flamengo, foi sob o comando do Domenech Torrente, um técnico que gosta do jogo de posição. Tem dois jogos em que fica clara a mudança de posicionamento do Pedro, dentro desse conceito, com o Renato Gaúcho, o que que era o Pedro? Cruzamento na área pra ele se aproveitar. Com o Domenech, o que que o Pedro fazia? Ele voltava frequentemente pra iniciar a jogada na sua intermediária ofensiva e até um pouco mais atrás, na linha de meio de campo. Vou citar dois jogos aqui pra você. Contra o Internacional, no Beira-Rio, em que ele faz o gol do empate de um a um, dessa forma, recebendo a bola, progredindo com ela, entrando na área e finalizando. Contra o São Paulo, quando o Flamengo toma de quatro a um no Maracanã, o primeiro gol é do Flamengo, o segundo gol do jogo é do Flamengo. O Flamengo empata aquele jogo. Toma o primeiro gol e depois empata. Com o Pedro também, recebendo a bola e progredindo, tá certo? No jogo contra o Internacional, inclusive, por várias vezes, ele entra pelo lado direito da área e alguém entra ocupando o espaço dele na grande área. Lembra daquele chute do Felipe Luiz, na trave? Foi um jogaço aquele, aliás, muito por causa da atuação do Pedro também, tá? Então, o Pedro não é só aquele jogador que vai ficar na área recebendo bola, não. É um jogador de muita movimentação. É um centroavante muito técnico. E isso é ouro pro Paulo Souza, tá? Então, isso bate, vai ao encontro da informação de que o Paulo Souza, hoje, vê o Pedro como titular do Flamengo. Ai, Bernardo, vai ser titular no jogo de quinta-feira? Eu não sei. Isso vai depender do Paulo Souza. Do Rodízio que ele está fazendo, sim, inicial. Troca constante de jogadores, até pra avaliar esses jogadores e também ver os seus jogadores no mais alto nível físico. Até isso acontecer, a gente não vai ter claro, um cenário claro em relação a isso e definitivo, sobretudo, tá? Mas hoje, sim, o Paulo Souza, se tivesse uma final pra disputar, escalaria o Pedro nessa posição. Seria o jogador pra atuar nessa posição. O que eu acho absolutamente coerente com tudo que o Paulo Souza mostrou nos trabalhos dele. Ele gosta de centroavante, mas tem que saber se movimentar. Ele não vai ser o técnico que vai colocar um cara fixo na área pra ficar recebendo o cruzamento. Isso é muito fácil de fazer, né, gente? Isso aí é tão fácil que os times do Renato Gaújo jogavam dessa forma. Então, assim, eu não vejo outra forma, não, de mentalidade até do Paulo Souza nesse aspecto, tá? E queria falar também que eu vou fazer um vídeo adiante, vai ser o vídeo da quinta-feira de manhã, dia do jogo. Eu vou desenvolver mais esse assunto, né, porque eu fiquei impressionado com o movimento na rede social e no canal, na live que eu fiz, pós-jogo do Fluminense, né, até um pouco mais tarde, mas essa live aí do jogo de quinta-feira vai ser logo depois que acaba a partida, de gente falando volta Renato Gaújo, né, são as mesmas pessoas, por exemplo, é curioso isso, né, que quando o Rogério Senna oscilava ali no comando técnico do Flamengo, ainda no Campeonato Brasileiro, o pessoal falava assim, não, mande embora o Rogério Senna e contrate, e contrate não, efetive o Mauricinho, né, como se o Mauricinho fosse uma espécie de salvador da pátria, um grande teórico do futebol, que carecia de oportunidade no Flamengo. Depois a gente veio entender perfeitamente o porquê de o Mauricinho, o Maurício Souza, não ter tido oportunidades e ter sido convidado a se retirar, demitido, melhor dizendo, após uma conversa com o Paulo Souza. Saudações e até a próxima. Tchau, tchau.